Ilustres amigos do canal, tudo bem? Taxas insanas no Tesouro Direto e, em particular, em alguns títulos do Tesouro IPCA. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, o assunto mais comentado na live de ontem, o Tesouro IPCA 2029 e as suas oportunidades. Vini Invest, o único canal da internet com vídeos diários e que responde todas as suas dúvidas no YouTube. Se você duvida, coloque aí nos comentários que eu terei prazer em te ajudar. Eu quero trazer nesse vídeo cinco informações importantes que foram colocadas ontem na nossa live e que nós vamos aprofundar aqui no dia de hoje. Só que, olha, eu te aconselho a assistir esse vídeo até o final, porque tem informação muito importante pra você. Vamos lá! Primeira questão que é importante. As taxas do Tesouro IPCA estão girando por volta de 6,16%. E a pergunta que eu mais ouvi, Vini, essa taxa está boa ou essa taxa está ruim? E eu vou começar a te responder baseado na expectativa da inflação. Porque o Tesouro IPCA, você tem a taxa e você tem que somar com a expectativa da inflação. Veja, a taxa é pré-fixada, é no momento da compra. A inflação vai ser pós-fixada. Você não sabe quanto vai ser no futuro. Por isso, eu trouxe algumas projeções. Se você comprar com essa taxa de 6,16% e tivermos uma inflação média ao ano de 4%, você vai ganhar 10,40% ao ano. Ou, no acumulado de 5 anos, 64%. Mas se essa inflação for pra 5%, que eu acho que é mais razoável você considerar, você terá um acumulado em 5 anos de 72% bruto. E se nós tivermos a nossa inflação histórica, que na média ali dos últimos 10 anos e dos últimos 15 anos, gira em torno de 6%, no acumulado desse período até o vencimento, você vai ter 80%. Então, primeira informação que eu quero te dizer, sem qualquer tipo de dúvida, está excelente para quem compra e leva até o vencimento. Porque você comprando com uma taxa alta e tiver uma inflação, você vai estar protegido dessa inflação. Então, pra você que tem visão de médio prazo, título excelente. Mas tem mais informação aqui pra você. Além da em relação à rentabilidade, se nós tivermos aí uma inflação aproximada de 4,5%, eu já diria que ele vai ganhar do Tesouro Selic, ou da nossa taxa Selic, baseado em que? Eu fiz uma conta rápida aqui pra você entender. Peguei a inflação de 4,5% e multipliquei por essa taxa. Se isso acontecer, você vai verificar então que a rentabilidade dele vai ser uma rentabilidade de 1,0616, vezes 1,045, menos 1, vezes 100. Olha quanto que você teria aí, na sua tela, pra você então segurar esse título e levá-lo até o vencimento. 10,93%. Quase 11% bruto. E por que eu digo que você ganharia do Tesouro Selic? Justamente por essa projeção de juros futuros. Observa aí na sua tela. Você vai verificar nessa segunda coluna, taxa de juros, que raramente aparece alguma taxa acima de 11%. Vai começar a subir somente em 2027. Ou seja, 24, 25 e 26 inteiro, abaixo de 11%. Então você já teria uma rentabilidade acima do Selic. E vou te dizer, é difícil termos investimentos tão seguros que te protegem da inflação e que garantem da taxa Selic. Essa é a segunda informação importante pra você. E se você já gosta aqui dos vídeos do nosso canal, dá aquele super like. Se você é novo, inscreva-se porque tem vídeos diários. E no final de semana, vídeos exclusivos no Clube de Membros. Agora eu quero trazer duas informações interessantes pra você. A terceira informação é que essa taxa está no melhor patamar desde 2023. Esse título foi lançado em 9 de janeiro de 2023. E agora, com essa taxa em 6,16, é uma taxa excelente. E é o que eu vou te mostrar aqui. Pra você descobrir essa taxa, basta entrar no Tesouro Direto e vir aqui embaixo pra você entender. Histórico de preços e taxas. Tem a opção Títulos. É a terceira opção. Chegando aqui, você pode colocar então em Investir. E nesse combo, procurar o título. Tá ele aqui. IPCA 2029. Posteriormente, você coloca aqui, todos os anos. Olha essa taxa aí. 6,15, 6,16. É a melhor taxa que nós estamos verificando ao longo desse período. Tivemos aqui um dia, dois, três dias. E depois, tivemos uma média aí, eu vou arredondar para em torno de sete dias com uma taxa melhor. Sendo que esse título já foi lançado há mais de um ano. Então, a taxa está sim interessantíssima para quem quer investir. E se você tem dúvida, eu vou entrar na minha ferramenta. O painel do Tesouro Direto que você pode ter acesso também. Vini, como é que está essa taxa? Olha aqui no canto direito do vídeo. Filtro do período de tempo. Eu peguei essa taxa desde o dia 9 de janeiro. Veja que as 25% melhores taxas que estão aí no centro da sua tela começam em R$5,80. Ou seja, o melhor quartil em R$5,80. O melhor decil, que são as 10% melhores taxas estão aí do lado. R$6,08. Ela está acima dessa taxa. Quanto é que ela está? Se você baixar o painel, você tem a opção de pesquisar a sua taxa. É a última opção desse painel. R$6,16. Olha aqui. Está entre as 6%. melhores taxas históricas de 2023 e 2024. Eu não falei para você que a taxa está insana. É justamente isso que eu quero te mostrar nessa terceira característica importante. Taxas nas melhores taxas ao longo de todo o histórico desse título. Quarta característica aqui para você é a inversão da curva de juros. Muita gente perguntando por que esse título está com a taxa maior do que os títulos com vencimentos mais longos. Via de regra, no Tesouro Direto, quanto mais distante o vencimento, maior teria que ser a taxa de juros. Por que essa regra? Imagina que você vai emprestar um dinheiro para alguém. Se a pessoa te fala que paga no mês seguinte, você cobra uns juros menor. Se a pessoa fala que vai demorar um ano, o risco aumenta. Logo, os juros são mais altos. Então agora que os juros estão mais altos nos títulos mais curtos significa um alerta do mercado. É uma preocupação maior do mercado com o curto prazo. E é por isso que essa taxa disparou. Essa preocupação de curto prazo em relação às outras taxas. Veja que ele está 6,16. O IPCA 2035 6,06 bem abaixo em relação ao prazo. E o 2045 6,07 em outras palavras mercado precificando um risco maior. E você pode verificar isso voltando aqui para o Tesouro Direto e procurando também por título de vencimento menor. Se formos aqui em resgatar eu vou te mostrar também o IPCA 2026 que é interessante nós darmos uma olhadinha nele para ver quanto é que está a taxa nesse momento que é um vencimento próximo. Olha aí a taxa se estivesse à venda estaria 6,43. É outro título que mostra para você que as taxas estão literalmente nas alturas. Para piorar ainda mais tem aqui também o IPCA 2024 que é um título que vai vencer mais recentemente e a taxa está ainda mais alta. Olha aí se estivesse à venda estaria acima de 8%. 8,10 7,99 assim estão as taxas do Tesouro. Um estresse completo. E para explicar essa quarta característica eu trago também esse gráfico. Na linha azul você tem o IPCA 2029 Na linha vermelha um pouco acima é o IPCA 2035 E na linha verde o IPCA 2045 Repara que ao longo de todo esse histórico de 2023 e agora 2024 a linha azul fica abaixo. O único momento que a linha azul passou a linha verde e a linha vermelha foi agora nessa semana nessa semana de abril que nós estamos te mostrando repara que claramente ele passa é a preocupação do mercado e essa é a quarta característica a inversão da curva de juros que traz taxas interessantíssimas para esse tipo de título e a quinta característica que eu quero que você grave ele está no menor preço do ano Vini por que isso é importante ora se você está no menor preço e você tem um valor X para investir significa que você pode comprar mais título você pode acumular mais porque ele está barato como é que você pode confirmar isso voltando aqui novamente para o tesouro direto o site do tesouro e trazendo de novo aí o IPCA 2029 para você reparar as taxas e os preços repara o preço aí nesse histórico aliás vou colocar aqui para investir para você reparar o que aconteceu com o preço desse título olha aí na sua tela assim que eu identificar ele aqui aqui está ele um ano olha o preço dele vou aumentar para ficar mais fácil e você enxergar o preço agora está em 3156 na data que eu gravo esse vídeo dia 24 de abril veja que ele só é comparado então ao preço que nós tínhamos em 13 de dezembro de 2023 em outras palavras o título está extremamente barato em relação a 4 meses atrás é a oportunidade se renovando assim como eu trago a oportunidade de você investir no seu conhecimento por meio do curso lucro máximo na renda fixa você tem um bônus com 20% de desconto o curso é vitalício você ainda leva esse painel do tesouro direto também como bônus para você acompanhar não só as taxas dos tesouros IPCA mas a taxa de todos os títulos basta você digitar aí no alto www.vininvest.com.br barra lucro máximo você vai cair aqui na tela do curso para facilitar a sua vida eu vou botar um link aqui no alto basta você clicar quando você clicar no link vai abrir aqui a página da inscrição veja que o preço cheio dele é esse 757 você vai digitar esse cupom VINI20 tem um cupom de desconto VINI20 e automaticamente você vai aplicar vai dar o recado você recebeu o desconto e aqui na tabela de preço você vai ver já caiu bastante e você ainda pode parcelar traduzindo para você as oportunidades estão voltando para quem sabe investir no momento correto e resgatar no momento certo para marcação a mercado e isso eu te ensino nesse curso lucro máximo na renda fixa lembrando bônus de 20% curso vitalício e painel do tesouro direto vitalício só que tem um detalhe são as últimas 24 horas é pegar ou lagar essas taxas insanas e esse bônus exclusivo no tesouro direto meus amigos eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus que aproveitem muito essas oportunidades um abraço e até o próximo vídeo e o próximo vídeo e o próximo vídeo Obrigado.